A voz da consciência não é condescendente, não é parcial, não mente e diz coisas que podem atormentar o nosso egoísmo. Há pessoas que têm o canal da comunicação espiritual mais aberto, o que confiam nessa forma de percepção e usam a vontade para a melhorar, e sabem distinguir entre uma resposta obtida por reflexão própria e uma que é dada pelos espíritos-guia, com os quais inclusive podem chegar a estabelecer um diálogo consciente. E essa é a única forma pela qual nos é prestada ajuda a partir do mundo espiritual? Não. Também recebem uma ajuda mais direta durante o sono. Enquanto o corpo dorme, o espírito abandona por uns momentos o plano físico para entrar no plano espiritual e encontra-se com os seus guias e entes queridos de quem recebe ajuda para resolver os problemas do dia a dia e que lhe dão forças para continuar. Ou seja, todos realizam viagens astrais durante a noite, ainda que não de forma consciente. Este contato com o mundo espiritual vivido durante o sono não é recordado com total clareza pela maioria das pessoas, manifestando-se em forma de imagens e recordações mais ou menos nítidas, sob a forma de sonhos, os quais contêm em si mesmos ajudas espirituais encriptadas que ajudam a ver mais claramente aquilo que custa tanto a ver em estado de vigília. Por isso é tão importante dormir bem para se estar bem psicologicamente, porque quando a pessoa não dorme, está impedindo a si mesma de entrar em contato direto com o mundo espiritual e de aí receber a ajuda e o ânimo de que necessita para enfrentar as provas no mundo físico. Então os sonhos são recordações de viagens astrais? Olha, nem sempre, a maioria são preocupações mentais, mas alguns são recordações mais ou menos nítidas sobre viagens astrais, muitos em código simbólico. Então os sonhos têm uma interpretação? Os que são a ajuda do mundo espiritual, sim, têm interpretação. Existem símbolos comuns para todos. Normalmente no próprio símbolo está a chave para a interpretação do sonho. Os touros representam provas ou tentações materiais. As crianças, o sentimento. A água, a afetividade. Se estiver limpa, significa que a afetividade também está. Se a água estiver turva, significa que há algo sombrio nessa afetividade. Pode representar intenções egoístas. Uma casa representa o interior espiritual. Se alguém entra numa casa por uma janela e não pela porta, significa que não é sincero, esconde algo ou tenta manipular. Andar por caminhos com maior ou menor dificuldade, seja a pé ou conduzindo um veículo, costuma representar o caminho espiritual. E os obstáculos que se encontram nesse caminho representam as provas que iremos encontrar. O gelo pode representar a grado. Cair significa uma deterioração emocional brusca, como uma depressão. E se não souber o significado de cada símbolo? Pode-se aprender a interpretá-los. Geralmente no próprio sonho está a chave para a interpretação. E o próprio espírito intui se o sonho é ou não importante e se é ou não significativo para si mesmo. Se o próprio não o sabe interpretar, o mundo espiritual lhe dará as pistas de que necessita para poder fazê-lo. Mas, em primeiro lugar, é preciso ter vontade para aprofundar o conhecimento de si mesmo e dos sonhos que nos são dados para nos auxiliarem nesse processo. Por que a ajuda nos é dada de forma codificada e não diretamente? Para não afetar o livre-arbítrio do espírito e para que seja o próprio a esforçar-se pela sua própria evolução. O bom professor de matemática sabe que, se quiser que os seus alunos aprendam realmente, não deve dar a eles diretamente a solução dos problemas matemáticos que passa. Antes deve ajudá-los para que resolvam por si mesmos, apenas lhes fornecendo as indicações necessárias, quando se revelar impossível para eles prosseguirem apenas com os seus conhecimentos. Com o espírito em evolução, acontece o mesmo. Se lhe fosse dada a solução diretamente, não se esforçaria para resolver ele mesmo as suas próprias provas espirituais e não progrediria. Se acomodaria à espera que os seus guias lhe resolvessem os problemas. Tampouco seria adequado indicar-lhe a decisão a tomar, porque isso seria uma interferência no seu livre-arbítrio. O espírito deve decidir por si mesmo. As pistas que lhe são dadas são apenas as necessárias, porque há certos detalhes importantes que escapam ao espírito e que ele necessita conhecer para poder resolver os problemas por si mesmo. Quando o espírito estiver completamente consciente do seu problema e tiver capacidade para solucioná-lo sozinho, mas por sua própria vontade decidir não querer fazê-lo, então não lhe será prestada ajuda, porque ele não precisa dela. Seria tão inútil como ir distribuir comida num bairro de classe alta, que pode adquirir a comida oferecida pelos seus próprios meios. Então, por que existe tanta oposição no mundo ao contato com os espíritos? O que ocorre é que uma das maneiras como as autoridades de muitas religiões e outros poderes do seu mundo mantêm o seu controle é evitar que cada um consiga, por sua conta, o contato com Deus, com seu guia espiritual. Existe um enorme número de filmes que são feitos com a intenção expressa de manter esse medo no contato com o mundo espiritual, fazer crer que todo o contato irá ser assustador, como nos filmes de terror do tipo A Invasão dos Mortos Vivos, Poltergeist ou O Exorcista. Assim, cada um, através do medo, atua como inquisidor de si mesmo, e cada vez que a possibilidade de receber uma mensagem do mundo espiritual surgir, seja como for, por intuições, sonhos, etc., o medo encarrega-se de reprimir e interpretar errado. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos? Obrigado. Obrigado. Obrigado.